Nos momentos mais difíceis, a torcida se mostra mais fiel. O maior público este ano na Ilha do Retiro, a casa do esporte, foi exatamente hoje, quando o esporte poderia ser rebaixado para a segunda divisão. 32.937 torcedores. O adversário era logo o campeão brasileiro, o Fluminense, o time do craque do campeonato, o Fred. Por isso, quando é marcado o escanteio, o rubro negro fica apreensivo. Quando o escanteio é cobrado, olha a astúcia do Fred. Todo mundo está indo para lá, ele fala, vai, vem para cá. A bola vai para o Bololô, todo mundo brigando por ela, mas ela sobra para quem? A bola vai sobrar para o Fred. Gol! Fred! Artilheiro do campeonato com 20 gols. 1 a 0 o Fluminense. Resultado que estava rebaixando o esporte para a segunda onda. E se quando era certo que o Hugo ia fazer o gol, o Thiago Neves salva a bola com a coxa. Salvou o Thiago Neves em cima da linha! É para o torcedor pernambucano, foi não as unhas, foi os ossos. Mas no último lance do primeiro tempo, a bola veio do tiro de meta, o Gilberto deu um toquezinho. E o Felipe Azevedo mandou a bola para a rede. Felipe Azevedo, empate do esporte, 1 a 1. Veio o segundo tempo e o Fluminense teve outra chance de rebaixar o time pernambucano. Mas o goleiro Saulo, como um gato, Tarrou a cabeçada do Rafael Sobbs, com defesa incrível. Eu falei defesa incrível? Ninguém pode dizer que o esporte não chegou perto da virada. O Henrique estava sozinho, mas o Diego Cavalieri como um gato. Mostrou porque é o melhor goleiro do campeonato. Aí o Henrique se livrou do Diego Cavalieri, o Willian chutou, mas o Elivelton como um ninja. O Henrique tirou de novo do Cavalieri, o Reinaldo chutou, mas o Valencia como um ninja. Salvou também. O Henrique tentou mais uma vez. Adivinha quem não deixou? Diego Cavalieri. O esporte não venceu o Fluminense, 1 a 1. Mas pelo menos deixou a esperança viva até a última rodada. O esporte chegou aos 41 pontos. Para se salvar do rebaixamento, precisa vencer o Náutico e torcer para Bahia ou Portuguesa. Um dos dois que estão ali na frente com 44 pontos. Perceba.